A comunicação é a transferência de informações de um indivíduo para o outro, um elemento crítico da complexidade social. As galinhas possuem um impressionante repertório de pelo menos 24 focalizações distintas, além de linguagem corporal. Vamos comparar com outros animais, para você ter uma base de comparação. Esquilo voador do norte tem 10, raposa vermelha 20, corvo americano tem 20, gatos domésticos 21, esquilo voador do sul 27 e o corvo comum com pelo menos 30 vocalizações. Lembrando que tanto as 24 vocalizações da galinha e o repertório desses outros animais é o número que foi descoberto pelas pesquisas, mas ainda pode haver mais. Comunicação referencial A comunicação referencial envolve sinais que transmitem informações, ou seja, referem-se a elementos específicos do ambiente. O que torna a comunicação referencial tão interessante e complexa é que ela implica que os animais que a usam atribuem significado a cada sinal de uma forma não muito diferente da maneira como os humanos usam palavras para objetos e outras entidades em nosso mundo. Em outras palavras, a comunicação referencial tem semanticidade. A comunicação referencial mostra que existem componentes cognitivos importantes para a comunicação animal que requerem intencionalidade e representação mental. Ou seja, a comunicação referencial serve para evocar representações mentais do evento eliciador nas mentes dos receptores. Alguns exemplos de outros animais que também têm a capacidade de comunicação referencial. Macacos vervet, chimpanzés, corvos, lémuri de cauda anelada, macacos daiana, golfinhos nariz de garrafa, cães domésticos, entre outros. Facilisção de결�